Olá, meu nome é Lúcio Flávio, sou atleta profissional de futebol, estou atuando no Coritiba e aproveito para falar aí com vocês de Brasília, garotada, que a Escolinha de Futebol Beira Lago é uma nova oportunidade de aprendizagem, de início e procure conhecer, se informar e de repente iniciar essa nova modalidade, futebol, que é algo que muitos garotos querem fazer e essa é uma grande chance para você. Um grande abraço!